Mais brasileiros estão entrando na universidade. Apenas no ano passado, foram quase 7 milhões de matrículas no ensino superior. Um crescimento de 4,4% em relação a 2011. Os dados são do Censo da Educação Superior 2012, divulgado hoje pelo Ministério da Educação. Em 2002, havia 7 milhões de estudantes cursando o ensino superior no Brasil. O dobro do número que foi registrado em 2002, de 3 milhões e meio de estudantes. O Brasil cresceu, está gerando mais oportunidades de emprego. E os trabalhadores sabem, o Brasil precisa que eles estudem, se profissionalizem, tenham mais capacidade. E a nova geração, ela vem muito mais preparada do que a geração antiga. Hoje, os jovens de 19 a 25 anos, 17,5% aproximadamente estão na universidade. As escolas particulares têm o maior número de matriculados, mais de 5 milhões. Mas nos últimos 10 anos, o número de alunos em instituições públicas cresceu 74%. As novas universidades, elas foram criadas em regiões distantes, no Vale do Jequetinhonha, no interior da Amazônia, em regiões do interior do Nordeste brasileiro, na fronteira Sul. Pilhares de jovens brasileiros que antes tinham que se deslocar para os grandes centros e hoje eles já podem fazer, cursar uma universidade de boa qualidade em suas regiões. O censo também mostrou que o acesso ao ensino superior no Brasil está mais amplo. De acordo com os dados, existem hoje mais estudantes negros e de baixa renda cursando a universidade. Há 10, 20 anos atrás, os pobres não chegavam na universidade. Eram raríssimas exceções. Os negros não chegavam nas universidades. E hoje isso está mudando. Os pobres estão chegando, aumentou fortemente a participação, mas ainda muito aquém das famílias mais ricas. E também os negros, que são 51% da população, estão em torno de 10% das matrículas, mas muito aquém ainda do peso relativo que eles têm na sociedade. Os indígenas também melhoraram sua participação. Enfim, a política de cotas, que dá um espaço novo para os estudantes da escola pública, para as pessoas de baixa renda, para os negros, ela é necessária para a gente diminuir os desequilíbrios sociais e raciais que existem no Brasil. As atuais políticas de educação vêm mostrando que era um Brasil possuidor de uma grande potencialidade e com esse acesso à universidade. Então, essa potencialidade começa a ser revelada. Isso aí tem um enorme impacto socioeconômico de médio e longo prazo. Ou seja, isso torna o país mais competente.